Bom galera, então vamos ao portão 321, saindo da sala VIP da American Airlines e passando aqui pelo Free Shop, pra quem gosta de compra, porém pra quem tá indo aí pros Estados Unidos, pra Miami, Orlando, qualquer outra região aí, falo que vale a pena deixar pra comprar lá. A não ser que você queira aí um chocolatinho, uma coisa ou outra pra ir aproveitando na viagem, aí vale a pena comprar, ó. Free Shop é algo bem grandinho aqui no Terminal 3 de Guarulhos, e vamos que vamos então conhecer aí o espaço da Business Class, a classe executiva da American Airlines. Não sei se eu fui o sortudo, mas depois de você sair da sala VIP, parece que o portão 321 parece que é o último aqui do Terminal 3, hein. Fôlego, força, foco e fé. Então vamos conhecer a classe executiva da American Airlines, que ela tem a proporção de poltronas 1, 2, 1. Pra quem está viajando sozinho é fantástico, pra quem está acompanhado também. Se você pegar as poltronas do meio, não se preocupe se você não estiver viajando acompanhado e quiser mais um pouco de privacidade. Porque ela tem uma cortina que você levanta e assim você se separa do outro passageiro para maior conforto na sua viagem. Esse aqui é o flagship. Eu vou mostrar pra vocês aqui já o menu e também vou mostrar os amenities, os mimos que tem na classe executiva da American Airlines. Lembrando que esse é o voo procedente de Guarulhos para Miami. Essa aqui é a TV, tentei já arrancá-la de tudo quanto é jeito, aqui não deu certo. Depois que eu verifiquei que tem um botãozinho e você simplesmente aperta. E aí sim, tem muito idioma. Olha, tem entretenimento, alojamento, cardápio, comunicar, chamar com o comissário, ligar, que é o Wi-Fi. Aqui o meu dispositivo, o meu voo. Vamos ver o que tem no meu voo aqui. Ele já vai mostrar alguma coisa do voo. Mapa do voo. Avião de Acondestina Miami. Olha que legal, ele mostrando a proporção da terra e o nosso tempo para a chegada. Aí a hora local aqui, a hora local no destino e o horário chamado a chegada. É o Reader, é algo da Disney. Aí, pra criançada que quer curtir, pode ter certeza que vai num voo de muito entretenimento. Pra adultos, se tem alguma coisa... Ah, bem pequenininho, uma pipoca agora, viu? Não, plane, pra ver o que tem de novidades. Uma champanha, né? Não poderia deixar de aproveitar no voo, mas já que eu aprecio ela. Uma água. Pra aquela galera que já quer sair da sala VIP com uma água na mão e tal. Não precisa, galera. Já tem uma água aqui, ó. Sem gás. Esse é o kit de amenities da American Airlines, ó. Da Koli Hand. 100 dólares. Já começou as promoções. Indo pra Miami, Orlando, tem muita promoção. Lenço de papel, mais um cupom. Caneta, a venda dos olhos. Kit de meia. Protetores de ouvido. Deep Balm. Mental kit. É um amenities que eu achei um pouco fraco. Quando eu cheguei no meu assento, já estava isso aqui, ó. O edredom da Casper de mil fios egípcios. Só que não, né? Um travesseiro bem confortável. Não deve ser de pluma de ganso, mas é confortável. Controle, né? Como você pode utilizar. Posições. Tá difícil hoje passar. As posições da poltrona. Tomada. Caraca, hein, galera? 110 volts, hein? Aí sim, dá pra ligar o notebook e ir trabalhando aqui, hein? Fantástico, hein? Essa parte aqui. Gostei pra caramba. Deu espelhinho. E aí, galera? Jóia aí? Fones da Bose. Isolamento de ruído. Fones novinhos, ó. Direita. Esse aqui é a esquerda. Left, right. Que top. Que top. O cardápio aqui, então, tem uma entrada de presunto italiano fatiado. Depois tem a salada aí, alface da estação, arroz negro e palmito marinado. E nos pratos principais, você pode escolher. Lombo de cordeira, adorei. Galinhada aí com quiabo. Robalo, adorei. Risoto de abobrinha assado. Na sobremesa, eu vou provar esse sorvete com biscoito. Tem prato de queijo gourmet, flan de abóbora. E no café da manhã que eu ofereci antes da chegada aí, não mostra o que tem. E depois, aí temos uma seleção, ó. De pudim de pão com tomate, abobrinha salgada e taça de frutas frescas. Vamos passar servindo aí pão quente e uma bebida à sua escolha. Bacardi, bomba e títulos. Aí tem o uísque, tem licor. Outras cervejas aí, a Bud Light, Heineken, Coca-Cola, Coca-Cola, Dietz, Dr. Pepper. Aqui é o jantar, entrada, salada. Vamos saborear então. Ele tá fantástico. Chocolate aralcária, lá de Campos do Jordão. Muito caprichado, ó. Deixa eu ver se o cordeiro... E olha que eu não sou muito fã de cordeiro não, hein. Se o cordeiro tá ótimo. Vamos ver. Fantástico. Morta. Pimenta Linda, essencial pra você. FatsLite. FatsPro. FatsPro. Amém.